Fala galera, beleza? Aqui é o Charles Fresneiro do canal Esporte na Vê. Hoje eu vou mostrar pra vocês um unboxing, né? Unboxing não que eu já abri aqui, que um amigo meu do canal, ele falou, ah mano, se você tiver camisetas, mostra as que chegarem pra gente ver, ou eu tava pensando também depois fazer um vídeo e mostrar todas as camisetas que eu tenho, né? Porque eu tenho uma coleção razoável, né? Acho que eu tenho 30 camisas, assim, mais ou menos, mas tem alguns modelos bastante interessantes. Vou pegar aqui, ó, hoje eu vou mostrar a camisa do Leicester, campeão da temporada 2015 e 2016, não sei se dá pra ver aqui, vou dar uma recuada. Eu gostei da camisa, só que eu acho que eu fiquei mal acostumado com o AliExpress. Eu tive outras camisas que vieram da seleção da Espanha, da seleção dos Estados Unidos, e eu achei que as camisas eram melhores, mais reais, parecidas com as que vendem na loja aqui do Brasil mesmo. Eu achei aqui o logo um pouco mais ou menos, assim, eu não achei ele tão original, assim. Eu achei que é uma réplicazinha, assim, que engana, mas que não é tão boa quanto as outras que eu comprei. Mostrei o símbolo, aqui o logo da Puma na manga, aqui a gente também tem a parte aqui da Puma aqui também na frente, o patrocínio aqui, ó, da King Power, que dá o nome no estádio do Leicester. E aqui, ó, vocês podem reparar o tecido até que é de qualidade. É uma camisa polo, a gente vê também aqui o logo da Puma, não sei se eu tô conseguindo mostrar, que eu sou péssimo pra mostrar, aqui, mostrou se tá aparecendo, a etiquetinha da Puma. E aqui a outra parte que eu achei mais ou menos, assim, falha, né? Tem aqui, ó, a etiqueta de autenticidade, que eu não achei que é tão autêntica assim. Mas a coisa boa disso que também, a camisa veio um tamanho legal, ela dá pra enganar bem, se você sair pra tomar cerveja com seus amigos, você fará um sucesso. E outra coisa que foi legal, que foi um presente da minha irmã, que é a que eu tô mostrando também pra vocês, é a bermuda. Então, se você quiser fazer um futebolzinho de domingo, é uma camisa bastante legal. E é lá do B. Inclusive, ela vem até no saquinho da Puma. Chique. Made in Turquia. Se vocês procurarem por outros vendedores e não quiserem essa camisa, dão uma olhadinha no modelo 2017-2018, que a Puma lançou, eu achei que a camisa tá melhor, ela tá mais bem feita. Eu gostei mais do modelo que vai ser do campeonato de 2017-2018 do que esse daqui. Vale o investimento, pelo preço que eu paguei. No Brasil, você pagaria aqui uns R$230, R$240. Só que eu acho que uma alemã saiu por R$60. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero comentários. E a gente pode discutir mais sobre esportes, inboxings e outras coisas. Valeu, galera. É isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho